Quer conferir toda a qualidade e toda a esquina? Então vem pra Cozinhas Inteligentes. Aliás, você vai conferir toda a qualidade e toda a esquina e vai poder comprar tudo num só lugar. Porque na Cozinhas Inteligentes a gente tem a cozinha. Tem o tampo de granito, de mármore. Isso, exatamente. Pode fazer o piso da sua casa também. O que você precisar de granito, mármore e granito, é a Cozinha Inteligente, que é uma empresa do grupo, que faz pra você tudo sob medida. Inclusive o piso também. Olha que maravilha, gente. E aqui todos os profissionais são especializados. Eles fazem a cozinha do jeito que você precisa. pra ter um bom aproveitamento do espaço, pra que você realize o sonho de ter uma cozinha bonita e prática, não é, Adelino? E prática, com uma parceria muito boa com uma das maiores fábricas da América Latina, que é a Todeskine. Hoje a Todeskine é a maior fábrica da América Latina com tecnologia de ponta, tecnologia de primeiro mundo. São feitas as cozinhas Todeskine. Isso quer dizer o quê? Muita produção, produção boa e preço mais em conta. Quer dizer, você compra hoje qualidade comprando Todeskine. Não, olha, a gente não compra só qualidade, compra no zé, tudo arrojado. Essa cozinha aqui, que é a Lakata, ela é um show, gente. E você tem possibilidade de vários puxadores pra deixar ela ainda mais agradável, mais bonita, não é? Vou mostrar aqui, olha. Olha os puxadores da Todeskine, que barba. Olha. Então você pode fazer do jeito que você sempre sonhou. Você tem acessórios interessantes, como os aramados, que tornam tudo muito mais prático, né? Pra você colocar seus mantimentos. É uma cozinha que tem gavetas amplas, tem, olha, o gavetão aqui com o aramado também. Isso que antes a gente só conseguia com o bom marcineiro, agora você consegue com a marca Todeskine, que é uma marca de qualidade internacional, e com preço baixo, principalmente, porque na Cozinha Inteligente você tem um preço convidativo. Exatamente. Nós temos um preço hoje campeão. É só você vir e conferir. Nós aqui da Cozinha Inteligente garantimos, junto com a Todeskine, que você vai fazer um ótimo negócio aqui. Deixa eu te mostrar os outros modelos da Todeskine. Esse aqui, olha, é uma cozinha que você tem, inclusive, a cor pra fazer o... O composê, nós temos verde, nós temos o amarelo, nós temos o azul pra fazer a composição, a pedra de granito também, você entendeu? E também temos aqui mais uma cozinha aqui, que é muito linda também, top de vinha também da Todeskine, portas da INDF, entendeu? Essa daqui, né? Essa é a Bianca da Todeskine. Bianca, bonita essa cozinha, olha. Também podemos fazer o composê da Todeskine. Gente, Todeskine com toda a qualidade, nessa parceria com a Cozinha Inteligente, que tem bom preço, profissionais qualificados, que sentam no computador, fazem um projeto maravilhoso pra você. Agora, não é só cozinha que a Todeskine tem. Não, tem dormitório também. Vamos mostrar o dormitório, né? Então vamos lá pra cima, vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos lá, é isso aí. Vamos lá pra cima, com mais Cozinha Inteligente. É, agora já estamos no segundo piso da Cozinha Inteligente, o lugar onde você conhece e pode comprar, muito bem comprado, o seu dormitório e Todeskine. Isso aí. Vai na minha frente pra você conhecer esse closet. Gente, olha, você pode ter um closet assim, Todeskine, sem porta ou com porta. Exatamente, da forma que você preferir, Claudia. Olha que closet bom, amplo, tá com espaço que, olha, cabe muita coisa e um espaço pequeno. E com acessórios interessantes. Repare, você tem o gavetão, não é? Pra roupa de cama, até pra suas peças maiores. Você tem as gavetas menores, tudo, olha, com uma boa visualização. Você tem esse tipo de calceiro aqui. A gente tem até outros calceiros que a Todeskine, ela coloca à sua disposição muitas acessórias diferentes. Isso mesmo, Claudia. E os projetistas da Cozinha Inteligente, eles fazem o projeto, até parecem um milagrinho, não é isso? Exatamente. E sem compromisso. É só trazer as medidas que nós vamos fazer o projeto. Vira a câmera pra cá. Sem compromisso. Quer dizer, com a ampla modulação com a Todeskine que a gente dá, sai como se fosse um dormitório sob medida. Olha aqui o que eu quero te mostrar, gente. Olha aqui. Ó, eles têm lugarzinho pra você colocar todas as suas coisas, né? Tem cinteiro, tá? Aqui, se você precisa de um aleiro bem espaçoso, você pode fazer até sem prateleira nenhuma. Se você precisa de um espaço com muitas prateleiras, você pode fazer com chanfro. É um design novo, né? É uma coisa que inova dentro de um dormitório. E dá mais espaço. Você ganha mais espaço, como você tá vendo aí. Hoje, a Todeskine te proporciona fazer muitos projetos diferenciados com muitos acabamentos, né, Claudia? Olha, isso é bárbaro, tá? E você tem realmente um dormitório bem aproveitado com cara de dormitório que custou uma fortuna, mas não é. Aqui é barato, né, Adelino? Muito em conta. É um dormitório hoje num preço acessível, um preço que é só você vir aqui na Cozinha Inteligente, que nós garantimos, junto com a Todeskine, que você vai fazer um ótimo negócio aqui conosco, Claudia. Aí, de repente, você olha a sua casa e fala assim, puxa, mas eu tenho pouco espaço pra armário. Que nada. Você pode fazer uma coisa como essa que você tá vendo. Você pode aproveitar os cantos, como eles aproveitaram aqui, ter um pão amplo como esse daqui. Gente, traz a planta na Cozinha Inteligente. Você fazendo a sua casa com a Cozinha Inteligente, você tem a ganhar. E você vai ganhar vindo pra cá de segunda a segunda. Segunda a segunda, né? Aberto de segunda a sábado, às 9h às 20h, domingo das 10h às 18h, com exceção da Avenida Rebouças, 2210, que essa loja fica aberta até às 22h, de segunda a sábado. Bom, é a Avenida Paz de Barros? 956 na Moca, que é essa loja aqui. Antônio de Barros? 1014 no Tatuapé, Shopping Telar de Canduva, Arco 118, e como eu falei, na Avenida Rebouças, 2210, aberta até às 22h. Todas as nossas lojas com estacionamento e o telefone pra contato é 3061-1393. Aproveite. Corre.